Você sabia que a Prefeitura está recapeando o asfalto de ruas da cidade? O serviço de recapeamento asfáltico está sendo realizado em diversas ruas de Conchal, totalizando 22.404 metros quadrados. O investimento é de 500 mil reais através de um convênio com o governo federal. As ruas contempladas são Rua dos Locatelli, Rua dos Peterman, Rua dos Maróstica e Rua dos Bonini no Conjunto Habitacional Deputado Barros Munhoz, Esperança II. Rua dos Arcângelo, Rua do Sommer, Rua dos Pianca, Rua dos Dias e Rua dos Gomes no Jardim Bela Vista e Esperança III, Rua Amadeu Santiago e Rua Cândida Batel no Jardim Pérez e Rua Álvaro Ribeiro na região central da cidade. Prefeitura de Conchal, trabalhando com honestidade e seriedade pra você!